E agora, Sede Lido Brasil, com sua Martinha para o Carnaval 2012. Quero te beijar! Lindas marchinhas, que fazem lembrar o nosso amor. Linda criança, levo a vida a te esperar. Passo o ano inteiro, pra ver o Carnaval chegar. Tira essa máscara negra, que hoje eu quero te beijar. Tira essa máscara negra, que hoje eu quero te beijar. Se eu beijo é coisa louca, é o mel de sua boca. Se eu beijo é coisa louca, é o mel de sua boca. A estrela da alva, assim cantava o poeta trovador. Lindas marchinhas, que fazem lembrar o nosso amor. Linda criança, levo a vida a te esperar. Passo o ano inteiro, pra ver o Carnaval chegar. Tira essa máscara negra, que hoje eu quero te beijar. Tira essa máscara negra, que hoje eu quero te beijar. Se eu beijo é coisa louca, é o mel de sua boca. Se eu beijo é coisa louca, é o mel de sua boca. A estrela da alva, assim cantava o poeta trovador. Lindas marchinhas, que fazem lembrar o nosso amor. Lindas marchinhas, que fazem lembrar o nosso amor. Linda criança, levo a vida a te esperar. Passo o ano inteiro, pra ver o Carnaval chegar. Vem, sou Alecrim E você colomina Tira essa máscara negra Que hoje eu quero te beijar Tira essa máscara negra Que hoje eu quero te beijar Se o beijo é coisa louca É o meu de sua boca Se o beijo é coisa louca É o meu de sua boca A estrela da alva Assim cantava o poeta trovador E as marchinhas Que fazem lembrar o nosso amor Linda criança Levo a vida a te esperar Passo o ano inteiro Pra ver o carnaval chegar Vem, sou Alecrim E você colomina Tira essa máscara negra Que hoje eu quero te beijar Tira essa máscara negra Que hoje eu quero te beijar Se eu beijo é coisa louca É o meu de sua boca Se eu beijo é coisa louca É o meu de sua boca A estrela da alva Assim cantava o poeta trovador E as marchinhas Que fazem lembrar o nosso amor Linda criança Levo a vida a te esperar Passo o ano inteiro Pra ver o carnaval chegar Vem, sou Alecrim E você colomina Tira essa máscara que hoje eu quero te beijar Que hoje eu quero te beijar Tira essa máscara negra Que hoje eu quero te beijar Se eu beijo é coisa louca É o meu de sua boca Se eu beijo é coisa louca É o meu de sua boca Se o beijo é coisa louca, é o mel de sua boca